A última cartada para Vanderlei Luxemburgo foi a contratação do atacante Guilherme Biro. Ele já chega para fazer a estreia num time que não faz gol há 6 jogos. Toda essa seca de bola na rede nos coloca na zona de rebaixamento para a Série C com apenas 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. A parada é essa cara, agora é no Lenda, o Super Lenda realmente é muito apelão, a máquina rouba demais. E a gente vai encarar o Brusque, vai encarar o Ituano e também a Chapecoense. Galera comentou, vamos dar a número 11 para o Biro, deixa o Pato com a 99 e o Marinho com a 7. E senhoras e senhores, naquele climão de decisão para evitar o rebaixamento e começar, quem sabe, uma vontade de subir. Ah, o segurança ali até se escondeu naquele quadradinho ali e eu vou falar para você, esse time aqui não pode fazer o que o segurança fez, a gente não pode se esconder. Tem que ir para cima, tem que acreditar que dias melhores virão. E se você está curtindo a série, é voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa e de todas as séries que rolam aqui no Geração Gamer. Lembrando que estamos jogando no Super Pet para PES 2021, 100% atualizado, o primeiro link na descrição tem ele para você adquirir. Ele é exclusivo de PC e tem série A, série B, série C, tem muita coisa insana. E caso você não tenha um PC, tenha um console PS4 ou PS5, tem também os option files mais atualizados do Brasil, tanto para PES 2020 quanto 2021 e o jogo também, caso você não tenha. E outros patches aí para PC, caso o seu PC não rode o PES 2021, tem o de 2017 e também tem o patch para PES 2013. Todos são 100% atualizados e o do 2013 é mega leve, roda até no PC ou notebook da Xuxa. Autorizou, hein? Tem bola rolando contra o Brusque. É tudo ou nada para a ponte preta. A bola tocada para o Edson, Luiz Felipe já vem no domínio, vai chegando a ponte. Vai ser errado ali, moleque, pelo amor de Deus. Ela está no Robinho, chamou de tabela, marcação em cima. A macaca vai ter que jogar muito para recuperar esses pontos e sair dessa zona do rebaixamento. Aqui o Sobral já acelerou, o Pato pediu, girou, bateu para o gol, mas já estava marcado impedimento, né? Demorei tocar. Vai marcação, todo mundo chegando junto. Robinho com ela, tentou, bola já pedindo na frente. A ponte marca firme, marca forte com dois. Recuperou essa para o Pato, já pode abrir o jogo no Biro. Ah, mano do céu. O Pato está achando que o Biro é o quê? É o flash? Lateral para o Elvis. Dominou, tentou ali para o meio, ela vai sobrando com o Guilherme Biro. Meteu uma letra no Jean. Jean Carlos espera o Biro, linha de fundo, boa jogada é agora, mete o cruzamento. Pelo menos a ponte está tendo saída ali com o Guilherme Biro, né? Vamos ver nessa bola parada ali, cruzamento do Terence para o Jean Carlos. Sobrou no Luiz Felipe, vai ganhar ela. Mandou mais atrás no Sobral, ele pega a sobra. E eu sigo com esse trocadilho idiota. Vamos lá Biro, voltou ela para o Elvis, pode caprichar Elvis, Elvis. Oh, Elvis, nossa, é uma lesma o Elvis, é muito lento. Cruzamento, marcação, cadê a marcação? Cadê a marcação? Cadê a marcação? E o cara perdeu para a nossa sorte. Na primeira o Guilherme Viana salvou. Aí está chegando o Brusque, suave ali no Guilherme Viana. Bora botar esse time para tabelar, para jogar suave. Eu estou esticando muita bola, cara. Eu estou forçando o passe lá para frente direto. Às vezes é melhor a gente tentar jogadas assim, ó. Onde o time vai trabalhando, vai invertendo uma bola, mas não quadrada desse jeito. Bora, mano. Vamos que vamos, time. Naquela pegada. É naquele esquema. Ponte preta para cima deles. Bola no Elvis. Já limpa. Acerta o lance. Vamos carregando. Pode dar em gol. Soltou a bomba. Mas pegou torto. Pelo menos a gente começou o segundo tempo atacando. Aí mais um lance, moleque. Vamos ganhar, vamos ganhar. Não ganha, não ganha. E quase toma o gol. Tem bola chegando no Luiz Felipe. Bora ponte. Ó, suave. O cara vem e a gente toca. Vai Marinho. Está marcado. Volta ela no lateral. Luiz Felipe ainda. Adianta ela no Mini. Mini, missão aleatório. Esperou. Meteu um bolão para o Terence. A gente só vai, cara. Acerta essa no meio. Pode dar em gol. É agora. Chamou. Tabelou. Recebeu. Batiu. Estou batendo, cara. Mas está difícil. Os caras cercam tudo ali, mano. Vai mais uma. Recupera a ponte. Bola no Marinho. Encostou. Ficou marcado. Ele esperou. Luiz Felipe. Pode cruzar. Caprichou. Vai sair em escanteio. Goleiro danado. Evita. E aqui está o Brusque. Estava o Brusque. Porque a macaca já recupera. Limpamos com o Elvis. Toque no Sobral. Vai, vai. Vai dar bom. Vai dar bom. Só espera. Só espera. Marcação vir. Tocou. Na moral. Para o Pato. É só girar. Caprichar. Batou. Finalmente. Acabou a seca. Alexandre Pato é gol. Da ponte preta. Desencanta, mano. O primeiro gol do Pato com a camisa da ponte. Finalmente saiu. Depois de uma seca de seis jogos. Se eu não me engano. Sem marcar. O time não fazia. Aí a tabela. Tranquilidade, cara. Tapa do Sobral. O Pato dominou. E de biquinho. Bota lá no fundo da rede. A ponte vence. Aleluia. A ponte está vencendo. Mas não pode comemorar ainda. Porque tem muito jogo pela frente. Bota uma seta neutra ali. Que o Brusque já vem para o ataque. Cruzamento. É o gol contra. Mano. Se eu fizesse esse gol contra. Eu parava esse jogo aqui agora. Eu quebrava o meu controle. Eu puxei para o lado errado para tirar. Tu está maluco. Vai lá o Marinho. Vamos responder. Tem barra. Ah, mano. O cara era no Pato, velho. Tem hora que... Vai lá no Elvis. O Pato está ali sozinho. Tem Pato ajudando a marcação Teranza, aliás. Véi. Não deixa chegar não. Marca dois. Vamos chegando junto. Teranza ajudando a rapaziada aí na defesa. Bola no Luiz Henrique. Só chega junto. Chega encostando. Ah, essa bola não vai passar não. Porque a gente vai tirar. E tiramos mais uma. Ela volta no Brusque. Momentos finais do jogo. A Ponte vai. Acredite se quiser. Voltando a vencer no campeonato. A seca está acabando. Tem bola para o Teranz. Já esticou ela para o Pato. Ajeitou. Boa do Elvis para o Biro. Um bolão para o Guilherme Biro. Zagueirão se esticou todo. Mas a gente vai ter o lateral ofensivo. É para acabar, mano. Acaba, Juizão. Só deixa mais esse ataque aí. Jean Carlos. Trouxe ela para o Elvis. 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 Elvis morreu. Fim de papo, cara. 1x0. Egoleada. E ainda a partida fora de casa. Nesse gramado castigado. Está pior que o nosso. Alexandre Pato desencanta. E a Ponte vence. Para começar o retorno, né? Primeiro jogo do retorno. A gente sai da zona. Jogamos o Havaí. E vamos que vamos. Fora da verdade. Diante do Ituano. O time bem cansado. O que mata é isso, velho. Cara, o que mata é isso. Na moral, mano. O time está castigadinho de cansado. Eu vou ter que começar a deixar o Elvis ali no banco. Vamos começar com o Dodô. E olhando na ponta esquerda. O Biro está melhor, né? Na direita está mais cansado o Marinho. Eu vou colocar o Guilherme Beléia para começar. Deixo o Marinho no banco. O Pato começa agora. Depois a gente coloca o Cauê. Cara, voltamos para casa, hein, rapaziada? Moisés Lucarelli. Time com três pontos na bagagem. Agora encarando o Ituano. Eu acredito que sim, hein? Que a gente pode emendar uma sequência de vitórias que seria excelente para o nosso sonho seguir vivo. E aqui tem bola no Dodô. O Biro já estica, já pede, já tenta o drible. E esse drible é danadinho de um possível pênalti. Só que dessa vez o cara tirou realmente só na bola. Tomou Giancarlo. Adianta, cara, para o Biro. Vai, Birim. Inverte essa jogada no talentinho para o Guilherme Beléia. Aí sim, cara. Aí o time joga. Bola na frente. Tapa ali para bater de primeira. Dois zagueiros. Mano, olha só como a inteligência artificial marca aqui nesse nível. Os caras mergulharam com dois ali para salvar o que seria o nosso chute. Bola no Terence. Caprichou. Explode na marcação deles. Jean-Pierre. Cortou seco. Vai receber essa bola ali para o cruzamento. Marcação bem demais do Luiz Felipe. Vai bola para frente. Tiramos, moleque. Naquela pegada naquele pique Terence. Vem carregando ela para a ponte. Ajeitou ela para o Beléia. Boa. Domina Pato. Devolve. David Terence. Dele para o Guilherme. Guilherme Beléia. Linha de fundo. Segurou. Quem é que vem? Aproxima, time. Bola lá no Sobral. Pode dar em gol. Olhou para a baguncinha. Rolou ela para o Dodô. Desviou. Entrou. É gol. Gol da ponte frita. Só vai, só vai, só vai, só vai, time. Dodô. Dodô. Ele meteu na rede, mas essa bola me parece que desviou no Pato. Olha só. Cara. Ai, desviou no Pato e encobriu o goleiro. O calcanharzinho do Pato que fez esse gol. Deram aí para o Dodô. Mas é, mano. Se não fosse o Pato ali, essa bola não ia na rede não. Pegou bem no calcanhar esquerdo dele. E agora bota a seta neutra de novo. Vamos ver qual é do Ituano. Se eles vão para o tudo ou nada aí no primeiro tempo. Ou se vão continuar nessa pegada. Cruzamento em cima do companheiro. Estão batendo cabeça ali. Vitão meteu essa. Tiramos. Vai sobrar com eles ainda, vai. Todo mundo marcando. Fecha a linha. Fecha a linha. Não deixa bater em gol, não. Chega junto. Sobral. Ai, deu falta. Dá vantagem. Prefiro. Uma bola ali é gol, cara. É uma cobrança de falta. Jean Pierre manda... Ai, suave. Suave para o Guilherme Viana. Já vamos sair para o contra-ataque. Já tem bola para o Terence. Já tem a macaca louca. Vai que vai, moleque. Terence carrega. Quem é que passa o Pato? Passou. E o Passinho não chegou. Tentei mandar ele ali. Ia sair de frente para o goleiro. Bola para o Luiz Felipe. Vai terminando o primeiro tempo. A ponte desce de novo. Aí o Beléia que entrou bem no jogo. Até agora está jogando na moral. Bola para o Terence. Terence é bem lentão e está cansado, né? Mas fim do primeiro tempo. Tamo na frente. E agora, para a segunda etapa, cara. Eu vou sacar o Pato, né? Mas pelo cansaço, vamos botar o Cauê? Não. Vou botar o Jeca. Ah, o Je... Ou... Ah, o Gabriel, né, cara? Vamos de Gabriel. E ali eu vou manter o Guilherme. Vou deixar o Marinho descansar, pelo menos por enquanto. Nas laterais, a gente vai botar sangue novo. O Igor vai. E o Jean também vai sair para a entrada aí do Patron. Gabriel Patron. Bola para o Cardor, hein? Chegou. Boa. Pegamos. Vai que vai, moleque. Ajeitou o Dodô. Gabriel Novaes. Tem passagem de quem? É do Terence. De frente para o crime. Soltou. Ah, bom! Vai o goleirão defendendo. Essa sobra no Biro. Já ajeitou para o Dodô. Está de frente. Está de frente. Prefere voltar no Sobral. Vem chegando. Sobral. Vamos tabelar contigo, Fernandão. Vai, garoto. Fintou. Ajeitou para o Terence. Está difícil ajeitar. Mas tem falta para a Ponte Preta. É daí que a gente vai meter o segundo gol. O melhor cobrador é o Terence. Então tem que caprichar, hein, Terence. Tem que caprichar bonito. Vem para a batida. No travessão. Rebote. Bola está viva. Vai sobrar com o Biro. Ponte Preta melhorou 200%. Estamos vencendo a segunda seguida e quase metemos o segundo gol. Vai, bola no Sobral. Ajeitou. Passou. Pediu. E o Terence devolveu. Ela quase que parando. Vai ter contra-ataque para eles. É hora de voltar, de acompanhar esse lance. Não deixe o passe. Boa. Vamos lá. Tua, tua, tua defesa. Corta o Edson. Vai sobrando com eles. Amoroso dominando. Vai tentar o drible. Marcação da Ponte. O goleirão não quis nem saber. Mete o soco nela. Ponte Preta pasta. Volta de novo com o Ituano. Eles tentam. Má pressão. Bola de fora da área. José Aldo. Não é o do UFC, né? Ex-UFC. Vamos que vamos. Contra-ataque está aí, moleque. Vai, Dodô. Dispara. Dodô passou. Já pediu. O Biro tocou. Está na frente o Gabriel Novaes. Ajeita essa. Vem de tabela. Vai, time bonitinho. Guilherme Beleia. Bate. Estamos jogando bem, cara. A gente está criando. A gente está tabelando. Não estamos errando o passe bobo, não. O time melhorou, realmente. Vai, bola ali. Com o Cadorim. Caraca, mano. Oi. Oi. Ah, é azar. É azar. É azar. É azar, mano. Que azar, cara. A bola bateu no zagueiro, mané. Olha, eu tentei antecipar o passe. Eu falei, eu vou antecipar para ele não conseguir deixar o cara na cara do gol. Bateu na perna. E sobrou para um passe do nosso zagueiro para o atacante do Ituano. Ah, mano. A gente meteu bola no travessão. A gente estava controlando o jogo. A gente estava vencendo. Suave. Vamos ganhar. Vamos ganhar. O time se manda para o ataque. É agora. É agora. É agora. É agora. Marcação está vindo. Chegou na Braba. Na Braba meteu o bolão para o Terança. Chegou no Terança. Dois minutinhos de acréscimo. Tem bola lançada para o Marinho. Vai ter a última. A Braba. A Braba. Vai, mini míssil. Vai, mini míssil. Rolou para trás. Olha o gol contra a G. Perdeu. Perdeu, Guilherme. Gabriel. Gabriel Novaes, cara. Eu não acredito. O Gabriel Novaes perdeu esse gol, mané. Bola para o Marinho. Descansado. Defesa do Ituano morta. A gente saiu na cara do gol. Rolou para trás. O Gabriel perdeu, velho. O Gabriel perdeu o gol. Estou reivoitado com o time, cara. Na moral. Chapecoense agora. Aí. Ó. Subimos para 15º. Mas seriam mais dois pontos. A gente seria o 13º ou 12º no saldo de gols. Brincadeira, velho. Olha o Luxemburgo pensativo. O negócio está azedando para o teu lado. O negócio está feio. Mas melhorou o time, velho. O problema é esse. Tem oferta aí pelo Guilherme. 12 milhões. Vale muito mais, cara. Estou pensando seriamente em, de repente, vender o Guilherme. E a gente ganhar uma grana, né. Para, de repente, buscar mais um reforço. Tem oferta aí pelo Luiz. Marinho também, cara. Mas não, velho. Não vou vender esses caras, não. Bora, velho. Bora. Mesmo com esse empate, o time está em ascendência. A gente está jogando bem. E agora é contra a Chape, velho. É contra a Chape, rapaziada. Bora, ponte. Esqueminha daquele todo mundo titular para esse jogo. Descansei alguns jogadores. E a gente ficou meio capengando, né, no último jogo em questão do time titular. Agora é focar, hein. E já começa no sufoco. A Chape vindo para o ataque. Ah, mano. Defesa morta. Como que o zagueiro não soube, velho? Quer me matar. Quer me infartar. Não tem jeito. Olha o nosso zagueirão. Olha o cruzamento. Ele marcando. Por que que esse danado não pulou, velho? Ele foi lá para frente. Vamos lá, Kaká. Na moral, Guilherme Biro pedindo. Bola para ele. Para ajeitar. Ficou difícil, mas achou um espaço aqui para cortar. Para vir o Elvis. O Elvis está travado, mano. Amarraram o pé do Elvis ali no gramado, que ele não consegue ir para frente. Para cortar ali, ele foi quase parando, Elvis. Porra, meu Deus. Sobra a ponte. Aí, Elvis. Ajeitou. Pussobral. Pega ela. Vai tentar o drible. Não, não tem como. Só girar mesmo. Manda terança. Tabelinha de primeira. Vai sobrando no Alexandre Pato. Bateu para o goleiro. Defendendo o rebote Guilherme. Me biru, 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 biruleibe. Mandou para fora. Mário Sérgio tabelou. Chapecoense perdeu. A ponte está ganhando todas as divididas. Só falta acertar o último passe. Bola para o Teranzi. Esticou ela no Pato. Chegou o Elvis. Chamou o Elvis ali. Vai, Elvis manda. Na moral para o Teranzi. Olha, marcação danada. Vai chegando a Chape. Cruzamento. Subiu sozinho no travessão. Kiko na linha. Volta com a Chape. Mais uma. Atirou no pé do cara, velho. Mano. Respira a ponte. Respira a ponte. Já toca essa para o Edson. Bora, 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 bora. Se manda para o ataque. É time mega ofensivo nessa aí. É para caprichar. Nossa senhora. O Pato faz o pivô, Patinho. Toma a frente a ponte. Vai o Marinho sozinho, cara. O Marinho sozinho. No Marinho, mano. No Marinho, cara. Por que que ele cismou de tocar para o Pato? Se eu estava mandando para o Marinho, velho. Ah, mano. É roubado demais. Estão roubando a gente. Vai, 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 vai. Bora, bora. Mais um ataque. Mais um ataque para empatar esse jogo no primeiro tempo. Boa, boa. Achou espaço. Carregou. Vai de frente. Quem é que aparece? Um filho de Deus. Bate para o gol. Marinho. Ai, ai, ai. Vamos para o segundo tempo. Fernando Sobral carregando. Marcação dando uma apertada. Essa é nossa. É todinha. Nosso Biro já pediu. Ih, que bola para o Marinho. Só rola para trás. Rola. Rolei. Mas não passou. O zagueiro antecipa. Essa aí bate nos países baixos. E a chape se complica. Eles estão sentindo a nossa motivação. Estão sentindo a adrenalina da ponte que está em busca desse empate para voltar para o jogo. Mário, Sérgio. Ai, a zaga. A zaga. A zaga nossa está como? A nossa zaga está como, velho? O cara não acompanha o atacante da Chapecoense, velho? Olha aí, mano. Olha que gritante. Ele ficou para trás, mano. Ele escorregou ainda. 2x0. Ah, não tem condição. O que eu faço com esse time? Bola lançada para o Luiz Felipe. O Pato pediu. Recebeu. O Marinho acompanha. Tá, Bela. Vai na boa. Na moral, faz um pênalti aí para a gente. Ajeitou essa para bater para o gol. Capricha. Mas, mano, foi pênalti, velho. O cara está dando carrinho com a gente, dominando a bola. O juiz não faz nada. Bola já tocada no Edson. Bora para dentro. Vai, Ponte Preta. Agora, Terence. Caprichou no Pato. Bati para o gol. Pato, não. Vai estar sem goleiro. Bati, bati. Defendeu. Pelo amor de Deus. Oh, goleiro. Deixa essa passar, velho. Deixa essa bola passar, mano. Incrível. Olha o Terence. Caprichou agora. Agora. Agora, VAR. Checa o lance. Checa o lance para ver se não foi pênalti. Olha aí. Mas foi muito pênalti, cara. O Terence cortou. Olha lá. Já está com a bola na frente. Foi muito pênalti, mano. E o juiz não deu, ó. Terence. A chuteirinha dele, ó. Cortou. E agora? Agora. Olha. Olha o pezinho do zagueiro. Olha o pezinho do zagueiro. Olha o joelho. Cara, muito pênalti. É muito roubo, cara. Sinceramente, mano. A gente sofreu o pênalti. E como vocês viram, o juiz não deu. E no contra-ataque, a Chapecoense meteu 3x0. Vai tomar o quarto gol. O time está entregue em campo. Tomou. De cobertura ainda um golaço. 4x0, mano. Ai, a gente não vai longe, não. Foi gritante, velho. Tomamos 4. Tomamos. Mas a hora que estava 2x0, se desse aquele pênalti, a gente poderia até voltar para o jogo. Saímos da zona do rebaixamento. Mas não adiantou de muito. Vencemos o primeiro jogo. Tomamos um empate no finalzinho, no segundo. E aí, goleados no terceiro. Para piorar, ainda tem que ver o Mbappé levar o prêmio The Best. A melhor da Europa. Também está na hora de fazer alguma mudança, velho. Eu vou fazer grana. Eu sei que eu estou vendendo o ídolo do nosso time, que o Guilherme Viana está jogando muito. Mas a oferta é muito além do que ele vale, cara. Ele vale 8, a oferta é de 12. Já vendemos. Vamos dar uma mexida. Tem oferta pelo Luiz Felipe também, mas o cara vale pouco, né? Também não mexe, não dá muito certo. Marinho, oferta eu não vou vender. O Gabriel, a gente pode até vender. Depois daquele gol que ele perdeu, mano. Eu perdi a paciência com ele. E já temos ali o Gé no banco, né? Como segunda opção. Ponta direita aqui, velho. O Marinho bem. O Guilherme Belé é a meia boca. E a oferta do Belé é 12 milhões. A gente pode tentar pedir mais. Ele vale 25. Se vender, ó. Por 19 já está melhor que nada. Que é o máximo que a gente pode pedir. Tem um volante aqui, o Domene. Esse vale muito pouco. O Dodô também vale pouco. Não compensa. Matheus, muito menos. Vamos ficar aí com o Pedro Rocha. Camisa 1 no gol por enquanto. Eu vou buscar um grande goleiro, mas eu estou sacrificando ali para ver se a gente melhora o time aqui, velho. De repente, um outro zagueiro. O Edson é horroroso. O Luiz é péssimo. E está cada dia pior. E aqui de zagueiro, a gente tem o Matheus Silva, né? Que tem até o overall melhor. Vamos deixar ele titular agora. 2,75. Se buscar um grande lateral, pode melhorar o time ali pelas pontas. Ou um outro meio atacante que o Elvis é horrível. Um grande lateral esquerdo temos aqui, manos. O Luan Cândido do Bragantino está afim de jogar na ponte. O salário, cara, 5 milhões. A gente pode até reduzir. Vamos dar 3 anos ali para ele. 2 anos de contrato. Vamos reduzir o salário para 4,500 porque eu acho que ele vai topar. Agora é direto com a ponte. A gente paga a multa de 32. Para ter um lateral ali que chega mais junto. Eu acho que vai dar certo. A gente perdeu um grande goleiro. Vamos ver se o reserva vai dar alguma coisa. Vai render alguma coisa. E de repente para a nossa defesa, caso não dê muito certo ali o lateral esquerdo, temos o Felipe Melo, cara. Ele está valendo muito pouco. 40 anos de idade, mas para zagueiro... Ah, eu vou acreditar, hein, velho. Vamos tentar oferecer 3,800. Será que o cara vem, mano? 3,800. A gente bota uma taxa ali para pagar a multa de apenas 670. Vamos dar cláusula aí de não sofrer gols, bônus de vitória e de atuação para ver se ele aceita. E para isso dar certo, vamos renovar aqui, antes de mais nada, o contrato do Gé. E a gente pode negociar alguns zagueiros. Matheus Silva vale muito pouco. Mas temos o Sérgio aqui de 3 milhões. É uma boa oferta, melhor que nada. Ele vale 5, mas vamos vender para dar uma despachada aí também no salário. Estamos em negociações com todos eles. Mas o Pedro Rocha a gente já tinha até topado, né? Mas não vale a pena. Eu acho, cara, Felipe Melo ou Luan Cândido? Felipe Melo vale muito pouco, né? A gente só teria que pagar realmente salário para ele. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Próximo episódio tem muito mais. O time deu uma melhora. A gente saiu da zona. Fomos goleados nesse último jogo. Mas bem abaixo, né? O juiz roubando pra caramba. Não dando aquele pênalti claríssimo. Quando estava 2x0. Primeiro link na descrição você adquire esse super patch. Que é para PES 2021 100% atualizado. É PES de PC. Caso você não tenha um jogo. Tem o jogo junto. Também tem a opção com o jogo mais o patch. E se você tiver um console. Tem também os option files. Que atualizam tudo para o console. Na medida que ele aguenta. E lembrando mais uma coisa. Tem muito mais patches ali. Caso o seu PC não rode 2021. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Quem ainda acredita na ponte. Deixa o like. E quem não acredita. Deixa também. Senão não vai ter nem like nesse vídeo.